Opa, antes do vídeo começar, cara, eu queria convidar você a seguir a gente no Instagram, tá rapaziada, bom? Tamo com uma match em pra bater 6k lá de seguidores até o fim do ano, então se você puder ajudar a gente Clicando no link que tá na descrição ou pelo arroba que tá aqui embaixo aqui, xotolol, siga a gente lá Vai ser de grande ajuda, lá eu posto caixinha de pergunta pra galera interagir, posto foto, posto tudo do meu dia-a-dia aí Aviso live e tudo mais, então acompanha a gente lá e bora pro vídeo Bora lá, rapaziada, mano, o Julian tá forte E eu arrisco a dizer que é um dos melhores heróis aí pra subir de elo na solo Q, mano Mas é aquilo, tem que manjar, né? Que é o boneco que tem um pouquinho de mecânica Não é só pegar e jogar com o boneco, tá ligado? O Dart já veio como, já? Nice Oh, tem um Raya lá Eu achei que o Dart era o Jungle Ok Era pra upar um, né? Mas tá bom Tá, agora eu só ficaria muito esperado Ou não, né? Maluco Pô, mas aí eu tô Caralho, faz jogo agora, hein? Nossa Maluco Nice Mano Foi no limite, meu parceiro Eu cliquei muito rápido pra usar a 2 zupada, mano Tipo Tava só esperando acabar o tutututu rapidão E FCK, salve, mano A pergunta é Você iria no seu trabalho onde você mais passa raiva e sufoco pra ficar olhando o povo trabalho? É tipo isso Pô, se tu tá de folga, tá ligado? E aí, tipo, tu vai no seu trampo lá, tá ligado? Você não quer passar nem perto, mano Não que seja ruim Eu amo fazer isso, tá ligado? Só que é a hora da mente relaxar um pouco, né, velho? Da gente consumir outro tipo de coisa Coisas que a gente gosta É bom a gente esparecer um pouco Até pra conseguir fazer o trampo direito Agora ficar só Nesse mundo Tipo Bangas, 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 bangas Não faz bem, tá ligado? Igual vocês A maioria joga ML pra sair do Um pouco da realidade do dia a dia que vocês têm, tá ligado? Muita gente trampa aí, sei lá Mercado Telemarketing Ou sei lá o que Não manjo, tá ligado? Mas A maioria Tipo, ama jogar bangas Vai lá jogar um bangas Porque nas horas vagas ali É hora de desestressar Entre aspas Do serviço Mas acaba estressando mais com bangas Mas troca o foco, tá ligado? Ah, mano Aliás Vai morrendo até dois É foda, velho Levou aí do maluco, mano Tá bom Peguei uma barricadinha gostosa aqui, hein Vou tentar fazer uma play aqui, mano Vamos ver se ele cai nessa, né? Se ele cai no baitzinho, mano Ele voltou ainda? Aí pediu, né, meu nobre? Tá bom Pegamos o blue Matamos ele ainda Caiu Nice Ok Consegui levar o mid Pelo menos Ó, aqui é esperar o De novo Nice, rapaziada Mano, ele deve tá puto Ele deve tá muito puto, mano Mano, o que que esse cara deve tá tiltado na brincadeira, mano O que esse cara deve tá puto xingando Eu falei pra não deixar passar essa porra, mano Isso aí tá meta lá na Tailândia Eu vi, cara Eu vi Eu vi com meus próprios olhos Agora olha aí Ninguém me ajuda Toda hora o cara no meu blue, mano Como é que eu vou jogar sem blue, mano? Não dá pra jogar sem blue, pô Tô de raia De novo Pegou, agora ele pegou Pegou pra nada, né Se matou Olha lá o cara Tive que o topo Porque senão ele ia me matar E morri Vai tomar no cu, mano Olha o barulhinho da furadeira Isso aqui é o famoso tatu, né É isso aqui que fura a serra, rapaziada Pra fazer... Pra fazer... As pistas por dentro da montanha Os túneis, tá ligado? Vai 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 Caralho, tem que furar esse sido, meu nobre Maluco Eu não recuo Eu não trabalho com recuações Apenas com ataques Puta que pariu Puta merda Eu morri porque a torre me focou Senão eu saia vivo ainda Caralho Caralho Ô, mas esse Johnson também tá quente, hein 6 barra 1 barra 10 O maluco tá quentíssimo, mano Meu amigo Incene, mano Incene, gameplay Tatu Ah, mano Mata esse cara Obrigado Tá bom Tá bom Tá bom Compensou Compensou Ah, é Ficou elas por elas, né E aí, Atila Salve, mano Pior que toda vez que eu jogo contra a Julian É assim mesmo Um dano super anormal Que eu nunca vi Ainda ganho o buff A primeira skin é metade da... Metade? Maluco Eu dou IK com a primeira upada aqui Vou pegar a X aí Eu dou quase IK É... É um buffada e um hit Mato Não é nem brincadeira, mano É muito forte, mano E aí, Jeff Oi, Shoto Sou novo aqui no canal Gostei muito dos seus vídeos Deus te abençoe, mano Poderia jogar uma de Alucard Se for possível Tamo junto Cara, muito obrigado aí, mano Por estar aqui no canal Seja bem-vindo Espero que você goste aí mesmo Fique por aí Mas pra escolher pique Jogar do... Eu analisar essa conta Eu cobro, tá ligado? É minha forma de ganhar dinheiro Minha forma de sobreviver aí Nesse mundo cruel Tamo junto, meu mano Mais uma... Na melhor hora eu jogo de Alucard Porque Alucard é um herói que eu jogo direto Então... Uma hora ou outra você vai acabar Vindo Alucard É muito cruel Vai falar que o mundo... O mundo é cruel, rapaziada Tem gente que tem vida fácil Tem gente que tem vida difícil Mas que o mundo é cruel O mundo é cruel, mano Ó Ika quase Morra Ah, porra Ai, maluquita Foi quase, mano Caralho, mano Foi quase, mano Foi quase, cara Faltou até aqui Tô até aqui, mano O que ele tá fazendo agora? I believe him Cara, eu não tô ocupando Boku no Hero, rapaziada Faz tempo A última vez que assisti Boku no Hero Foi no começo do canal, mano Sem meme Foi lá No começo do canal No começo do canal Minto Eu assisti um pouquinho depois Quando lançou a nova temporada Na época A última temporada Acabou com o Ender Virando o herói número 1 Foi isso Depois eu nunca mais assisti, mano Eu tô mais patoia Do que... Do que Shoto Hoje em dia Cara, Boku no Hero Nunca foi meu anime predileto Meu personagem favorito Nunca foi o Shoto Eu simplesmente Só peguei o nome dele mesmo E foda-se Ele tem uma história bacana Uma história sofrida ali E tal Ué, cara Ok Mano, vai nascer só o Death Eu dei canal Death Não, se segura aí, mano Alta não, novinha Ok Soladinho Do, ré, mi, fa Soladito, mano Caralho Que filha da puta Quebra ele, quebra ele Lixo Caralho Jogou pra caralho, mano Rapaziada Sem smite Finaliza isso aí, mano Agora é fazer Cristalzão e GG Vamos ver se algum bobo Vem aqui É, eu fui o bobo Que fui lá Luzani Muni Pra mim Acabou É isso Rapaziada Nexusada Mano, é só Nexus Cadê o Bate, cara Caralho O Johnson dando a vida E a Lesley Foda-se Vai, cara Da GG Nossa, a Leia Recua ainda, mano Caralho Nice Rapaziada Julian tá muito forte Né, mano Delícia, mano Delicinha jogar de Julian, mano 28 stars Tá bom Nossa, o Johnson ainda pegou o MVP, mano 20 assistentes também Cê é louco Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma